E a gente teve a informação também que esses jogadores, um deles foi o Pedro Rocha, e eu falei com o empresário do Pedro, ele disse, olha Juliano, eu consegui de graça, sem ter custo empréstimo com o Spartak, 300 mil por mês. E aí eu fui, algumas pessoas no Grêmio na época, o Filipão não quis. A informação que eu tenho é que não é real, que o Grêmio não quis, o jogador. E o Roger Guedes é outro que se ofereceu, o Juliano também teve na cara do gol para fechar. E são jogadores que eu vou dizer assim, nem o Dyson falar para a gente, o Corinthians entrou contigo aqui na Arena do Grêmio, na zona de rebaixamento, disputando para não cair. E depois de trazer o Roger Guedes, o Juliano, o Renato e o Augusto, mudou o patamar, hoje eles estão na Libertadores da América. E a galera pergunta se esses jogadores, tu acha que tem o perfil do Grêmio? Claro que tem, para mim eu acho o Roger Guedes, e é gremista ele, adoraria jogar aqui, eu... Esse aí seria... Esse tipo de contratação é mais fácil? Ou quando bateu nos números, ah, não, não é bem assim? Então, está bem, para os valores, vamos dizer assim também, como é que eu vou dizer assim, eu noto, de quem já esteve lá do outro lado do balcão, que eles se oferecem, vem aqui, fala com a imprensa, mas depois os números são outros. Não sei se era só 300 mil do Pedro Rocha, e não é só, já é um puta de um valor. Sim. É alto. Mas é que é um cara que ganhava um milhão lá, né? É, não, mas tudo bem, mas assim, também não é uma barbada, né? Não, não, não. Tipo o Douglas Costa que fez, se leilou, se jogou para o Grêmio, e olha o valor que ele veio, né? Quer dizer, que gremismo é esse? Com esse valor, o Grêmio... O Douglas Costa estragou a passagem dele aqui, de uma forma... Eu quero dizer, esquece, a gente tem que exigir que o jogador seja profissional, né? Porque a gente está falando aqui de Michael, de Jeromel, de Kermel, de Dilson, nenhum deles veio da base do Grêmio. Sim. Mas a gente pode falar de Lucas Leivas, né? A gente pode falar de vários, de Renato, que vieram da base... Quer dizer, o que eles têm em comum? Não é o fato de vir da base ou não da base, é de ser profissionais, de ter uma identificação com o clube, não é? Então, assim, quando tu entra num salário desse de 1,800, como foi Douglas Costa, tu entra num... Tu não precisa... Então, para aí, se eu posso pagar 1,800, eu vou lá no Barcelona e daqui a pouco vou lá num outro time, daqui a pouco tem um jogador que eles não estão usando o bom lá e traz nessa faixa, né? Sim. Não é só pelo fato de ele ser gremiço. 1,800,000 reais, tu traz 3 jogadores de 600,000. Não, de... Exatamente. Tu traz 3 jogadores de nível. Mas se tu for trazer um desse aí, tu não precisa ficar nesse, entende? Aí tu está numa outra faixa. Sim. Aí, então, vamos ver todos os jogadores do mundo que aceitariam esse salário. Aí tu traz o Cavani mesmo, que deu toda aquela história. Mas tu não acha que daqui a pouco não foi esse o pensamento errado? Ó, ao invés de eu trazer um baludo aqui de 1,200... Mas respondendo que esses 3 jogadores me servem, tá? Agora, obviamente, tem que negociar salário, né? Mas na ordem, eu te diria Roger Guedes, Pedro Rocha e Juliano, tá? Porque o Juliano, eu trabalhei com ele, excelente, caráter é um pouco mais velho e talvez seja até o mais caro deles, né? Então, para mim, no futebol... O Roger Guedes viria pelo salário, daqui a pouco que se pagou no Campas, por exemplo, dá longo prazo para o Roger Guedes. É aí que está. Sim. Que tu sabe quem é o cara. É. É daqui de Birubá, é um guri daqui, cara. É, se está disposto a gastar determinados valores, com esse valor, tu entra em umas faixas, quais são os jogadores dessa faixa aqui, a nível mundial, Brasil, aí para saber o que encaixa. Talvez, acho que foram, assim, os principais erros, eu acho, de avaliação. Agora, o Roger Guedes, olha, esse aí, se eu pudesse ser o primeiro que eu ia atrás. Quando eu vi essa entrevista do português aí, falando, dizendo que não estava... Não, ele está como nove lá, o português, que é FL de nove, o cara é ponta. Vamos lá. Ele estava sentado no banco. Chama ele para terminar o ano aqui com a gente, então você está brilhado lá, pelo amor de Deus. A galera estava falando aqui, né, que queria o Pedro Rocha e ele. O Pedro Rocha é o menino que eu mostro mais. O Guerra e o... colocaram o... o que trouxe o Jeromel, o... Rui Costa. Rui Costa, o Rui.